Uau! Olha só esse novo patrulheiro da Patrulha Canina! É um submarino! Que demais! Olha só o tamanho dele! Vamos abrir e ver o que ele faz! Uau! Olha só esse submarino! Que demais, turminha! Ei, amiguinhos! Vejam só o meu novo submarino! É o patrulheiro da Patrulha Canina! Ele não é demais! Agora podemos navegar todos os mares e oceanos! Antes de ir pra missão, vamos chamar todos os cachorrinhos da Patrulha Canina! Ei, cachorrinhos! Já estamos aqui, Ryder! Ah, já ia me esquecendo! Vocês também precisam dos seus veículos! Um dia vocês estão, Ryder! Prontinho! Todos a bordo! Só tenho um probleminha! Eu não sei qual é o meu veículo! Nossa! É verdade, Sky! Eu também não sei qual é o meu! E agora, turminha? O que vamos fazer? Oi, oi, turminha! Precisamos ajudar os cachorrinhos da Patrulha Canina a encontrar cada um o seu veículo! Primeiro, vamos procurar o veículo da Sky! Vocês acham que é esse? A Sky é rosa e o carrinho é azul! Xiii! Eu acho que não! Que tal esse aqui? É um carrinho laranja! Xiii! Eu também acho que não é da Sky! Olha só esse carrinho vermelho! Vocês acham que ele é da Sky? Não! Que tal esse aqui? Ele é roxo, rosa e parece um avião! A Sky também é rosa! Eu acho que o carrinho combina com ela! É isso mesmo, turminha! Achamos o carrinho da Sky! Olha só que demais! Eu adorei! Vocês gostaram? Agora é a vez de encontrar o carrinho do Marshall! Uau! Olha só o tamanho desse carro! Será que é o carrinho do Marshall? Ele é verde e laranja! Hum... Mas o Marshall é vermelho! Eu não acho que esse é o carrinho dele! E que tal esse aqui? Ele é todo laranja! E parece um barquinho! Será que esse é o carrinho do Marshall? Não! Não combina com ele! Que tal esse barquinho azul? Ah! Mas é um carrinho de polícia! E o Marshall é o cajorrinho bombeiro! Eu acho que não é o carrinho dele! Vocês acham que esse é o carrinho do Marshall? Ele é todo vermelho! E olha! Parece que é um carrinho de bombeiro! Hum... Vocês acham que combina com ele? Eu acho! Vamos testar! É isso mesmo, turminha! Encontramos o carrinho do Marshall! Uau! Olha só que lindo! Vamos procurar o veículo do Chase! O que vocês acham? Esse carrinho é laranja! E o Chase é azul! Isso não parece um carrinho de polícia! Não é esse o carrinho do Chase! E que tal esse aqui? Esse aqui é bem grandão! Grandão! Mas ele é verde e laranja! Ah! Eu acho que não é esse aqui! Que tal esse aqui azul de polícia? Ah! Eu acho que esse combina com o Chase! Ele é um cachorrinho policial! E a cor dele combina com o carrinho! Vamos testar! O que vocês acham? Eu acho que é isso mesmo! Encontramos o carrinho do Chase, turminha! Uau! Ele tem um gancho aqui atrás! Qual será o carrinho do Zuma? Vocês acham que é esse aqui? Esse carrinho é verde! Ele é bem grande! Será que esse é o carrinho do Zuma? Ah! Mas o Zuma tem um barquinho! Eu acho que não é esse! Esse parece mais um trator! Que tal esse aqui, turminha? Ele é laranja e combina com o Zuma! E realmente parece um barquinho! Eu acho que esse é o carrinho dele! Olha só, turminha! Deu certo! Ficou demais! Eu adorei esse barquinho! Qual será o carrinho do Rock? Só sobrou esse aqui! Será que esse é o carrinho do Rock? Ele é verde e laranja! Eu acho que combina com o Rock! O Rock tem um trator! É isso mesmo, turminha! Ei, Rock! Pode entrar! Uau! O Rock está dentro do carrinho dele! Agora os carrinhos estão prontos para irem para a missão! Ei, turminha! Qual foi o que você mais gostou? Deixe aqui nos comentários! Um beijo e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!